O Embaixador Timor-Leste de Singapura aceita a prioridade para a promoção potencialidade da economia Timor-Leste. Embaixador Alessandro Tilman, durante o meu mandato no da representante do Estado Timor-Leste de Singapura, se prioriza a política de promoção potencialidade da economia Timor-Leste, ou de dar a investidura a investidura e arreglarão. Além de promover potencialidade da economia e arreglarão, Diplomata Nemo se promove o perfil Timor-Leste e a encontro que se neve e participa, não é mais velha com esse cliente do Timor-Leste. A prioridade é fazer, mas que você promove e ter potencialidade econômica. Significa que você busca uma maneira para dar a investidura, e o interesse para a investidura. Nós, a vida é a vida, nós sempre falamos, nós temos que estarmos em todo o mundo, nós temos que estarmos em todo o mundo, nós temos que estarmos em todo o mundo. E durante o tempo, nós temos que sermos representantes do Estado privado, nós temos que sermos instituições do governo, o nome é Arreba Área de Investimentos e a LIU. E nós temos que sermos em todos os peritos do Sira, estamos em todos os peritos do Sira, nós temos que estarmos em todos os peritos do Diplomato VTN. E a ligação entre Sira e Singapura, nós temos a agência do governo Timor, não estamos em todo o setor privado. Diplomata Timor-Oanemos é a prioridade para a adesão Timor-Leste de Nianba ASEAN, e a Singapura apoia a TV Timor-Leste de Nianba Organização Regional. A sua formação, a sua ajuda a assar a capacidade e a área foca para a adesão ASEAN. Durante a minha vida, a minha vida é para continuar fazendo apoio à Universidade de Nianba ASEAN, e a minha vida é para continuar fazendo apoio à Universidade de Nianba ASEAN e a minha vida é para continuar fazendo apoio à Universidade de Nianba ASEAN. Embaixador Timor-Leste de Nianba ASEAN, Alexandre Tilman, Simo Póssio e Presidente da República José Ramos Horta e Alorão Salor Resinrua, Fulano Dezembro, Tinanrinrua, Ronor Resintolo, onde representa o Estado Timor-Leste de Singapura, Ronandato Tinantolo. Agustino da Costa, Xemén.